E a gente fala agora de um ato que pode salvar vidas de recém-nascidos prematuros. O Banco de Leite Humano Marli Sarney está com baixo estoque de leite humano. É que o número de doadoras vem diminuindo e a demanda está crescendo. No estoque, há quantidade suficiente para atender apenas uma semana. A gerente do Banco de Leite, Marli Sarney, explica que com a pandemia a demanda cresceu e a unidade teve que se adaptar ao novo momento. Hoje a doadora não precisa vir até o Banco de Leite. A mãe que vem para o Banco de Leite é a mãe com dificuldade na amamentação, porque a gente tem que avaliar a mama, avaliar como é que o bebê está pegando nesse peito. Agora, a doadora não. A doadora, ela liga para a gente. É o 3226-6301. Ela liga. A gente vai fazer uma entrevista por telefone. A gente, enfermeiras, nutricionistas, agência social, elas fazem essa entrevista. Preenche todo o cadastro. Ela manda a foto dos exames dela atuais pelo WhatsApp. A gente imprime, entrega para a médica, a médica avalia e ela fala que está apta ou não. O que acontece? A mãe, estando apta à doação, ela é colocada no roteiro. Então, essa mulher, ela não precisa se deslocar de casa para vir doar leite. A gente vai na casa dela. Atualmente, o Banco de Leite distribui cerca de 4 litros por dia, mas precisa de 8 litros. A meta da unidade é chegar ao final do ano com 200 doadoras. A gente precisa aumentar mais a questão da doação. Por quê? A gente sabe que tem muita mãe que está aí, que não sabe nem que banco de leite existe. Não é isso? Que às vezes está sofrendo em casa, com o peito machucado. E quando vem para cá, às vezes vem e diz assim, eu não tenho leite no meu peito. Quando a gente atende, ela tem leite para o bebê, ainda tem excesso, ainda sai daqui doadora. O leite que chega aqui é encaminhado para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes e alimenta os 52 bebês que estão na UTIM, a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Um alimento que nessa fase é essencial. O leite materno é o principal alimento que o bebê pode ter, principalmente no início. É o primeiro alimento, é um alimento completo, que já tem uma quantidade de água o suficiente, de nutrientes, como carboidratos, as proteínas específicas para essa faixa etária. E a importância desse leite para os bebês que estão lá na UTIM e Natal é primordial. Além do leite materno, o Banco Marli Sarney também recebe a doação de frascos de vidro com tampa de plástico, como este aqui. Eles são utilizados para coleta, armazenamento e pasteurização do leite. Se você tem em casa e não pode trazer até a unidade, basta entrar em contato e o Banco de Leite vai até você. Liga para a gente, o telefone 3226-6301, entrar em contato com a gente. Se puder trazer aqui, ótimo. Se não, a gente vai buscar os locais que tenham os frascos. Se a pessoa quiser se reunir no grupo do condomínio e juntar, a gente passa lá e pega uma quantidade maior de frascos. É super importante. A gente está precisando realmente dos frascos também.